Quem é que saiu pra ver o jogo do Vasco mesmo? Concepciona e decepciona Tiago Marisvaldo E o irmão é flamenguista É o jogo de ida e volta, né? É, tá Deve ser O primeiro jogo hoje acho que é Paraguai, né? O Recruta Ele escolhe o Recruta Pra ele é o melhor Tava na cozinha, mano Vai troca aí É só voltar, cara Esperta bola aí e troca Já era Merece um TK É um tirinho só de pistola Mas vocês sabem que eu jogo melhor que o Recruta Todo mundo sabe disso Não sei, gente Não faz isso não, cara Eu sempre mato o Magic como o Recruta Tá certo Mata gente de raiva Tá aparecendo a estatística do Data Folha Não faz isso aí É o que, refém essa porra? É, refém É, achei, achei Ih, mute, botou na hora que eu tava passando Faltam dez segundos Cinco segundos pra inserção Refém à vista Não tem tempo Deu destruir câmera, mano E a mulher, filha da puta Ah, o cara me matou pelo buraco Que buraco? O cara fez um buraco na parede e me matou pelo buraco Na parede? É, ele fez um buraco na parede e me matou pelo buraco Abriu um pixelzinho Ali, ah, caraca É, morreu também Eu não entendi onde ele tava, cara Ele tava no buraquinho, fez um buraquinho e tá matando pelo buraquinho Ah, não, agora que eu entendi Porque eu não me liguei onde eu estava, entendeu? Nós estamos se matando Eu não me liguei onde eu estava Eu não me liguei onde eu estava, não Ah, caí no frost Segura o sangue aí, vai que o amiguinho chega Não, não aparece nem o som de segurar o sangue Ah, para, maluco Ah, para, maluco Que isso Matou com o C4, caralho Porra nenhuma Deu tiro mesmo Um x de tiro, filha da puta Não acertei um Caralho, foi foda essa Caralho Nossa, me vergonha, gente Pois é Caralho Um recruta Tu mata pra caralho Tô vendo ali que tu matou pra caralho Não, cara Essa aí, minha mulher Foi me chamar a atenção Não sei o que aqui E aí eu, porra Olhei para o lado Do que olhei para o lado eu morri Ainda me perguntou Você morreu não, porra Deitei para descansar Fortifique a sala Cochilin, cochilin É Porra Arame, parpada Instalada Arame, parpada Instalada Armadão inimigo achou o refém Preparar para ataque Temer, não, não, não Recarregando munição Dez segundos Cinco segundos Dois segundos Colocando o tabete de voce Os inimigos estão vendo o refém Bichos truchos Posicionando o capacho Lapa de bloqueio Poder distância Reforçando a parede Especialmente Isso vai atrás O que é isso? Aaaaaah, porra de Fuse, cara Ai, passou, piado Essa linha minha caiu, uma vez quebrada, o Fuse entrou aí Aí mesmo Hugo, mete a cara não, eu to mirando lá também Sai daí, Hugo, tu vai morrer aí, cara Dá uma corrida aí, sai daí Puta, God Porra, como é que eu morro Cara, eu também eu tive a queda de olho em cima Ah, matou um, viado P**a, ninguém matou, o cara Virou, matou Um agente inimigo vivo Tá onde? Caralho, achei muito filha da puta, cara. O que a caveira vai fazer lá em cima, cara? O mal tá comendo aqui embaixo. Tá comendo aqui embaixo, a caveira tá ali, ó. Olhando aqui, olha aí. Caveira que não sai da frente ali não, agora, pra ver. É. Caveira? Oi. Acabou, Biel? É. É. Caveira? Caveira, meu capitão. Caveira, meu capitão. Fuse? Refém? É. É refém, né? Que possível. Pode termite. Porra, a Glass, né? Essa aqui é boa, cara? A Glass é boa em qualquer uma, cara. É. O cara fica amarelão. Precisamos encontrar o refém. Ainda mais se foi em cima. Ah, acho que quebraram a janela em algum lugar aqui, cara. Acho que é o mesmo lugar daquela hora. É. Lá mesmo. Lá em cima, né? Lá. E... A direita é isso, né? Hum, tem mude. 10 segundos pra inserção. Ah, travei no mude. 5 segundos pra inserção. Passar de cima ali. Permissão pra missão. Encontrar refém e levar ao ponto de extração. 10 segundos pra inserção. Alguém vai comigo? Eu tô de blitz. Tem ali, tem ali, tem ali. Tem ali, tem ali. Ah, pegou. Alguém vai comigo? Eu tô de blitz. Calma aí, calma aí. Olha, tem um cara aqui, ó. Marquei o ponto que ele tá, hein? Eu tô com o cara aqui, cara. Se ele fosse um de você, eu dou a mão. Não, cara. Eu tô com o cara aqui, cara. Eu tô mirando aí. Se ele fosse um de você, eu dou nele. Bora lá, Beto. Bora lá, Beto. Senta o dedo, Hugo. Senta o dedo. Boa. Bolo do Vasco. Se pegar por trás, o cara também fica cego, faleiro. Só pela frente. Gabriel? Só pela frente. Só pela frente. Essa é pra proteger, né? Já já. Já com... Castelo. Olha o sanduba, bicho. 1x0 o Vasco. Aí, porra. Thiago deve estar feliz. Mas já começou o jogo? Já. Gol com 2 minutos de jogo. 9x45. 2 minutos de jogo, gol. O quê? Gol com 2 minutos de jogo. Não, não. Tu concorda. 22.75. 13. 102. Vem. 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 Jogo do Vasco. Vem. Caralho, castelo, não tá fechando o que aí, cara? Perdoa, pai Aquela ali foi boa que tu fechou, hein? Não tem mais nada pra fechar, não? Como sempre tem aqui, eu posso fazer barricada, mas não posso fazer... Não posso fechar com a parada Não, tem mais um ainda Só que ele não deixa eu fechar a porta Caralho, o Fuzzy já tava aí dentro, mano Do lado da ilha, só sai minha neta aí do lado Fuzzy, seu computador É o Fuzzy, o cara jogou e entrou Caralho, o cara explodiu a parada que eu botei Caralho, explodiu Caralho Peguei, derrubei, derrubei Ah, mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Eu dei o tiro antes, acertei a cabeça e o cara me matou Então tu não acertou a cabeça A cabeça é uma pedrada, mano Cara, eu derrubei o Fuzzy Eu já tô morto, o Fuzzy me matou Que isso, hein A caveira agora brincou Ah, e o Fuzzy, o cara matou agora o Fuzzy Aham Ainda resta um agente 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 Vai pegar, vai lá, vai lá Vai pegar, vai pegar, vai pegar Não sei Opa, vou falar com a minha mãe aqui, galera Calma aí Ainda resta um agente 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 Valeu, Beto, até amanhã Tem câmera não? Tá fazendo rapel esse felo Ah, lá, lá mesmo aí Lindo Meteu a Kalina até o rapel Na tua mira Oi tio Tchau tio Só não matou Quatro, cinco agora Porque O Fuzzy você derrubou, né? Quem matou foi a caveira É Foi assistente Tu já tinha matado algum antes? Acho que tu matou os quatro agora Não, era só o Fuzzy Não, não, não Eu já tinha matado antes Aham? Tchau Tchau